O promotor de justiça, Paulo Gomes Jr., foi homenageado pelos relevantes serviços prestados no Ministério Público da Bahia. Antes de chegar a Salvador, ele passou por diversas comarcas no interior do estado. Durante o evento, o promotor estendeu a homenagem ao órgão que representa. Grande emoção, 26 anos de Ministério Público e sendo agraciado. Eu estou sendo reconhecido por amigos que tenho aqui dentro dessa casa. Então, assim, para mim, para a minha instituição, é um orgulho muito grande estar recebendo essa honraria no dia de hoje. A homenagem ao promotor foi proposta pelo deputado estadual e vice-presidente da ALBA, Luiz Augusto. Ele falou sobre as relevantes contribuições de Paulo Gomes Jr. ao estado da Bahia. O Paulo é um promotor, você olha, ele as origem dele é um cara guerrido, um cara lutador. Ele participou de várias comarcas e fez grandes operações em defesa da Bahia, em defesa dos interesses da Bahia. E nada mais justo do que dar uma homenagem à pessoa que tanto brigou pela Bahia, tanto brigou pelos interesses da Bahia e dos baianos. Então, uma homenagem a uma pessoa lutadora, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa brigadora. E brigadora no bom sentido, brigadora de ajudar a Bahia e os interesses da Bahia. O evento, que homenageou três personalidades da área jurídica, contou com a presença do presidente da casa, deputado Ângelo Coronel, e de outras autoridades e representantes da sociedade civil.